Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias e nesta quinta-feira à tarde está prevista a entrega do relatório da comissão de impeachment feito pelo relator dessa comissão que é o deputado estadual Doutor Gomes. Com esse relatório nas mãos é possível e os analistas políticos acreditam que já na sexta-feira será votado o conteúdo desse relatório que pode indicar ou não a abertura de um processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Alberto Almeida. Doutor Gomes é da base aliada, tem se mantido fiel ao governo, já recebeu tanto a defesa do governador Wilson Lima quanto a defesa feita de maneira independente pelo vice Carlos Alberto Almeida e deve fazer um relatório pedindo para que não seja aberta uma comissão que vá analisar esse caso. A comissão é formada por 17 deputados, no atual momento ela está 9 para o governo, 8 para a oposição. Portanto, esse relatório se for votado na sexta-feira a tendência é de que o governo escape de responder pelos crimes dos quais são acusados. Dentre os quais, dois são os mais graves. A compra de respiradores numa loja de vinhos e um projeto de um programa para atender os pacientes durante a pandemia do coronavírus que foi articulado pela então governadora interina Carla Polack, uma marqueteira de São Paulo que trabalhava de maneira informal para o governo do Estado. Eu sou Gerson Severo Dantas, do portal Norte de Notícias.